Bom, estou aqui para trazer mais uma review de corridas Mais uma review das corridas da F1, tá? Meus caras inscritos, já faz um tempão que eu não faço vídeos aqui para vocês Então eu vou fazer uma review dupla de duas corridas As duas últimas corridas, GP do Azerbaijão e de Miami Então se você quer ver mais detalhes sobre o que eu achei de cada uma dessas duas últimas corridas que nós tivemos até então E um pouco da minha opinião sobre o cancelamento do GP da Emília-Romanha que aconteceu agora recentemente Gente, então vem aqui comigo, então vem aqui comigo, vamos lá Bom, o GP do Azerbaijão, muitas pessoas ficaram um pouco descontentes Porque acharam que a corrida foi meio assim, meio assim, meio assim, sem ultrapassar Sem muitas ultrapassagens, assim, meio morna Mas eu sinceramente achei uma corrida que, eu acho que a corrida foi boa, mas não superou o GP da Austrália Olha, e ainda teve vitória do Sérgio Pé Ele teve vitória do Sérgio Pérez igual como foi em... e ele venceu de novo nesse descrito Igual como foi em 2020... como ele venceu em 2021 Ele já tinha vencido em 2021 e venceu de novo agora em 2023 Eu acho que a corrida foi boa, as pessoas podem não gostar, elas têm o direito de não gostar Podem ter o direito de gostar e de não gostar E eu gostei Eita Agora o GP de Miami foi uma corrida ainda melhor, eu acho que foi a melhor corrida do ano Sabe por quê? Porque certamente foi uma corrida muito ba... Uma corrida super emocionante naquele circuito de Miami que muitos acham que o traçado não ajuda muito Mas foi uma corrida muito boa o GP de Miami de 2023 Como eu disse, eu acho que foi a melhor corrida do ano Especialmente porque depois que o Max Verstappen parou no início do terceiro lado da corrida E saiu atrás do Sérgio Pérez e ele começou a disputa entre os dois Daí que a corrida começou a ficar... daí que surgiu o holofote da corrida Que foi a disputa entre Max Verstappen e Sérgio Pérez Daí que a corrida ficou muito bacana E acho que foi a melhor corrida do ano Agora vamos esperar a nova data do GP da Emília România E agora eu vou falar da minha opinião sobre o cancelamento do GP de Imola Bom, o GP acabou sendo cancelado por conta das fortes chuvas que estavam tendo Essa região que fica no norte da Itália E aí o GP acabou sendo cancelado Mas eu acho que eles ainda vão fazer o GP esse ano Só que em outra data Eles vão fazer num outro momento do ano Acho que eles podem fazer na segunda metade do ano, talvez, quem sabe E daí agora a próxima corrida não vai ser em Imola, mas sim em Mônaco Mas sim em Imola e sim em Mônaco E a Mercedes, inclusive, já finalizou o W14B Que é a versão final do carro deles Pra eles tentar alcançar as equipes que estão na frente deles Só pra dizer a ordem do campeonato de construtores A Red Bull é a primeira colocada A Aston Martin é a segunda A Mercedes é a terceira e a Ferrari é a quarta E vamos ver o que vai acontecer agora E vamos ver o que vai acontecer a seguir E o que eu queria falar é isso mesmo Dar a minha opinião sobre o GP E é isso que eu queria falar Minha review dos GPs do Azerbaijão e Miami E minha opinião sobre o GP Sobre o cancelamento do GP de Imola E eu já vou preparar outros vídeos bacanas aqui pra vocês Quando eu tiver tempo, tá? E quando me dá motivação pra eu fazer Então, até mais Mas, mas aí E quando eu tiver tempo, tá?